O que é essa música? Ficamos felizes, vivemos, mas tudo acabou Partiu e ficou a saudade de um grande amor Não toca essa música que eu não posso ouvir Porque ela retorna triste no amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Não toca essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste no amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Fiquei quando essa canção ela ouvia tocar Mesmo nos braços de outro vibrando de amor Recordar a nossos filhos de um lar que foi seu Então vai chorar de saudade assim como eu Não toca essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste no amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Não toca essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste no amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Dizem que o homem não chora quando sente saudade Dizem que o homem não chora quando sente saudade Dizem que o homem não chora quando sente saudade Dizem que o homem não chora quando sente saudade Dizem que o homem não chora quando sente saudade Dizem que o homem não chora quando sente saudade Dizem que o homem não chora quando sente saudade Dizem que o homem não chora quando sente saudade Dizem que o homem não chora quando sente saudade Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Música